Vamos embora, consta na cabeça E aí, tarde de saudade da gente Dois dias, três dias, sem gravar nossas ruas pra vocês Mas hoje a gente voltou E aí, vai deixando o like aí, em troca, em troca Deixa o like agora, se inscreve aí no canal Rapaz, galera, assopra essa câmera, foi? Ficou manchada aí Desceu um assopra aí na câmera Agora deu uma limpada Melhorou pra vocês? Vou beber Eita, canal vai dando no Nordeste hoje, sexta-feira Final de semana Amanhã, sabadão, dia de feira livre na cidade Olha o menino, novo, trabalhando, rapaz Aí tá certo, é bom quando cresce A de maior sabe o que quer Só coisas boas Vai partir pelo bem Vai pagando carro na 125 Colocando que é gasolina Eita, tardezinha Cinco horas da tarde Sexta-feira Cinco horas da tarde E o marinho ferrou O que aconteceu aqui ali, hein? Ixi, minha nossa senhora Ixi, ó Porra vexada, ó Hoje em dia ninguém tem paciência não de esperar Tá assim, ó É por isso que acontece o que acontece no trânsito, né? Qualquer discussão no trânsito é perigoso Então aí vocês evitem Evitem brigar no trânsito Porque trânsito é perigoso Lembrando da Sessão ordinária Que hoje não teve Já de uma pauta aí Que ano que vem Inicia, mas As sessões ordinárias Na câmara municípios e válvores Eita Ele já tá montando as bancas, hein? Pra feira amanhã Pra feira de hoje à noite Rapaz, vocês viram aí semana passada A gente tava de passagem Avistei uma feira na parte da noite aqui Ó o movimento lá, ó Ó o movimento, ó Eles colocam essas grátis ali Pra não passar o veículo Pra ficar tranquilo já A feirinha de sexta-feira Olha lá Achei que era nota de 50 no chão ali Negócio amarelo A nota de 50 Chique batata limpa danada ali, hein? Doeu minha vista Viu só aquela batata? A batata bem limpinha ali A granfena Pega minha vista Doeu Meu zóio ficou igual O zóio da Aqueles em mojo De coração Batatinha com uma Com uma shark Uma carne de poik Bom demais A banana A banana A banana 3x7 A banana é 3x7 Olha o charuto de doce Tá olhando o avião ali no céu Ela viu aonde Vai pegando carona Bora bequinha Fragunço Bequinha Cabeleiras Bojou Bequinha Amigo Bruno Céu Assis Alves Lá em Indaiatuba São Paulo Uma boa dia em Indaiatuba Tá sempre Nos acompanhando Diretamente Na tela do Televisor Do smartphone E assim sucessivamente Vamos embora Assis Assis Diz que tá convidando Na família Todinha Diz que a família Dela é grande Mais de mil pessoas Vixe Mário Convida aí Convida A turminha Mário Tá quase caindo No sono Aqui No sono Mas vou pegar Rotana aqui Que eu não soube Eita saída Pra Araruna Depois a gente Vai lá No portal De entrada Na saída Pra Araruna Entregar a atualização Pra vocês Do portal Ó mamãe Aí parece Eita galera Vai ajudando o canal Quando a ação vinha Tá passando a chave PIX na tela Aproveitando Aqui Esse trânsito Pra gente Pedir uma ajuda De vocês Tamo junto Galera Que Deus possa Abençoar A cada um de vocês Retornar com benções Felicidade Saúde O resto é besteira Meu filho Vamos embora A gente Com saúde E felicidade A gente Com pista Tem pessoas Só dá valor Assalto Quando cair Na doença Saúde É importante Bota na cabeça É o conselho Do Nando Do Nordeste Vai por mim Eita Amanhã O Natal Luz Né Carli Lá na Praça Perito Oliveira Amanhã O Natal Luz Acendei das luzes Lá na Praça Verelo Ornamentação Top E o canal Como de lei Se Deus quiser Vai registrar Mais pra vocês Espero o vídeo Aguarda aí Aqui no ceninho Rapaz Achando que eu ia ficar Enferrujado Esses dois dias Que eu não passei Achei que meu gogó Ia secar É o homem da cana Cana de açúcar Cana de açúcar Carmelha tapioca Passa lá Na rua de casa Você não passa Na rua de casa Na rua de casa Pegando caro Sendo e vinte e cinco Agora viria foguetes Lá em Brasília Mori Clio Diz lá Sua patroa Zombia Colégio Maria Aparecida E eu inauguro Esse pichão Aí Esse paridão Esse colégio Era enorme Vocês já entraram Aí no colégio Maria Aparecida Lá teve o prazer De estudar Aí Foi Uma das melhores Escolas Que eu estudei Foi o Maria Aparecida Mas colamento Confesso Que Não está aconchegando E agora Com essa reforma Vai Dar uma cara Ele está Vem chamando Agora Apontou A chamou Ali dentro do carro Chamou Eu vou passar Ele atravessar Devagar Que você vai Com seu filho Dentro do carro Aqui Preserva A vida Dele Também Eu andando Igual Uma lesma Um bicho Preguiça Aí não tem Quem sabe Errei Eita Amanhã Vai Tirar Essas grades Aí Vão Todas Seres Removidas Amanhã Olha Aí Amanhã Oito E meia Da noite Oito e meia Da noite Vai ter Show de iluminações Na praça Pelo Tô meu filho Bora Zê É Garro no sono É o Zil Aí Ó Zil Não é banana Na feira É promoção É qualidade E é inscrito No canal Um abraço Para o filho Dele O Matheus Matheus é fã Dá um bilhão Matheus Deus possa Ele dá muita saúde Felicidade Por aí Assista aí Pessoal Nosso anúncio Assista Nosso anúncio Que aparece Nos nossos vídeos Valeu Torrinho Abraço Fiquem com Deus E até o próximo Vem Ótima sexta-feira Um ótimo final de semana Para vocês E essa mochila Até lá Tchau Tchau